Abertura Nós somos a RBA TV, canal 3, Monte Alegre, emissora da Rede Brasil-Amazônia de Comunicação. Olá, Monte Alegre, boa tarde para vocês. Estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Patrulha RBA Monte Alegre. Ao vivasso para você pelo canal 3, TV RBA, afiliada Bandeirantes, a Rede Bandeirantes de Comunicação, que chegou em Monte Alegre e chegou para ficar, né? Programa que leva todas as informações até você, nosso telespectador, você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência. É para você que nós fazemos esse programa, é verdade, rapaz. É para você que nós trabalhamos dia e noite aqui para levar as informações para vocês, nossos telespectadores que nos assistem aqui através do canal 3 e também através do Facebook. Muito obrigado mesmo pela sua grande audiência. Hoje é terça-feira, 23 de janeiro de 2018. O programa Patrulha RBA já está no ar, iniciando essa tarde junto com vocês. Estamos de 13 horas e 44 minutos. O programa começando a partir de agora, para te deixar muito bem informado, eu já vou chamar aqui o meu telão para te mostrar aqui as nossas pautas, as nossas informações que vão ser discutidas hoje aqui dentro do programa Patrulha RBA. Olha só, vamos lá, falando aqui a primeira informação, 10 e 11 de fevereiro acontecerá o Cristóval 2018. É uma programação da Igreja Católica, da Renovação Carismática Católica. E a repórter Linha Costa conversou com o Edmilson, com o Denilson Emo, e ele vai falar daqui a pouquinho a respeito de toda a programação do Cristóval 2018. Uma programação que está sendo montada, vai ser muito bom, vai ser muito legal, e você, claro, vai participar e vai ficar por dentro daqui a pouquinho de tudo. E você vai saber também, olha, que a nossa equipe de reportagem recebeu várias denúncias referentes à falta da vacina, a tripse viral e também a tetraviral na unidade de saúde do bairro do Pajussara. Nós estivemos hoje lá pela manhã para conferir essa denúncia, e daqui a pouquinho você vai saber se falta a vacina ou não, daqui a pouquinho aqui dentro do programa Patrulha RBA. E mais, está acontecendo também, olha só, aqui, o município de Monte Alegre, né, foi contemplado como um projeto mundial, que está funcionando na escola Fernando Henrique Cardoso e também na comunidade de Muruburu. São os dois que são atendidos aí. Esse projeto, ele serve para dar oportunidade para as pessoas que não conseguiram concluir o ensino médio. Então, é um projeto que você pode concluir o seu ensino médio, tanto aqui na zona urbana, quanto também na zona rural, quem mora ali na região do Murumuru. Daqui a pouquinho, a repórter Lilian Costa tem todas essas informações para você aqui dentro do programa Patrulha RBA. E vamos discutir outros assuntos aqui com você também, a sua reivindicação. Você vai mandar sua mensagem para o nosso telefone que vai entrar na tela, 9-91-60-30-34, para você, lógico, dizer como é que está aí o seu bairro, como é que está a sua rua, como é que está a sua comunidade, você que está nos assistindo aí no interior também. São 13 horas e 46 minutos. O programa Patrulha RBA desta terça-feira, 23 de janeiro de 2018, já está no ar. Muito bem, estamos de volta agora em definitivo com o programa Patrulha RBA Monte Alegre, levando todas as informações para vocês. Estamos com um pequeno problema técnico aí na nossa câmera, por isso que está dando câmera doenta aí, mas já já o Eduardo vai resolver, vai deixar tudo ok para você aí que está nos assistindo. A qualidade vai voltar já já e você vai poder assistir perfeitamente aí o nosso programa Patrulha RBA. São 13 horas e 46 minutos, 13h47 agora, vamos começar falando aqui então de refeição, né? Começar a falar de coisa boa, começar a falar, está na hora do almoço, para quem está almoçando agora, quem já almoçou e nós que vamos almoçar só após o programa, vou fazer um pouquinho de inveja para nós aqui, né Eduardo? Falar de refeição, falar de comida, falar de coisa boa, vamos falar de Restaurante Peixaria JKL. O Restaurante Peixaria JKL está aberto todos os dias para atender você e sua família, claro. Você que não tem tempo de preparar o seu almoço, de preparar a sua janta, vá lá no Restaurante Peixaria JKL que tem refeições a preço popular e um cardápio super variado para você. Mas se você quer levar a sua família também, aproveite as nossas promoções e as nossas refeições que são saudáveis especialmente para você. Restaurante Peixaria JKL está na Álvaro Pantoja, bem atrás do muro do Norte Clube, atendendo você, nosso cliente, todos os dias aberto para você, durante o dia servindo o almoço e durante a noite servindo aquele jantar todo especial para você no Restaurante Peixaria JKL. Vamos seguindo com o nosso programa Patrulha RBA. Você pode participar conosco através de mensagens, diga de onde você está assistindo o nosso programa que nós vamos mandar aquele alusão especial para você. A Renovação Carismática Católica, através da Paróquia de São Francisco de Assis e também a Paróquia de Cristo Rei, estarão realizando o Cristobal 2018. Será realizado aqui no município de Monte Alegre. Vai ser uma festa onde vai ter muito carnaval para Cristo. E vai ser nos dias 10 e 11 de fevereiro que acontecerá o Cristobal. A repórter Vinha Costa traz todas as informações a respeito desse evento agora na tela do Patrulha RBA. Vem aí o Cristobal 2018 que vai acontecer nos dias 10 e 11 de fevereiro no Salão Paroquial. E esse ano vem trazendo uma super novidade para a criançada. E quem vai falar para a gente das novidades, das atrações de tudo que vai acontecer no Cristobal 2018, ao meu lado encontra-se o Denilson Ueno, que vai trazer todas essas informações. Denilson, Cristobal, este ano tem algumas novidades. Como todos os anos, tem sempre uma novidade especial para todos que participam. Fale para a gente então do tema, do lema e o que vai acontecer este ano de novidades. Bom, aproveitar essa oportunidade porque realmente é o momento que nós ficamos numa expectativa para vivermos o Cristobal. Então, em 2018, vamos viver novamente em Monte Alegre o Cristobal. Vai acontecer nessa data que a nossa irmãzinha já falou, 10 e 11 de fevereiro. E esse ano nós temos um tema que é o tema nacional de todos os retiros de carnaval no Brasil inteiro. A renovação usa esse tema, que é retornar e ao primeiro amor. É um tema lindo, né? Convidando todo o povo a voltar para Deus, a voltar para Jesus. E teremos a participação do Tony Sá, que é pregador da Diocese de Santarém. Já pregou em vários locais, nacionalmente conhecido, né? E a participação da banda Filhos da Luz vem para animar o evento. Sempre tem que ter uma banda para animar o evento, porque o Cristobal é no tempo do carnaval, mas com uma alegria, uma alegria com músicas católicas, músicas cristãs. E com certeza muita coisa boa. Coreografias, já estão acertadas três coreografias de três grupos de jovens diferentes da cidade. E o que vai diferenciar, vamos dizer assim, esse ano? Nós teremos pela primeira vez o Cristobal Mirim. Cristobal Mirim, já diz o nome, né? Para as criançadas. E virá o Apito e o Pipoca, dois palhaços da renovação carismática católica de Santarém, para animar. O Cristobal Mirim vai acontecer somente no dia 11, no domingo. A partir das três horas da tarde, lá na barraca da festa. Porque o Cristobal maior acontecerá nos dois dias, no dia 10 e no dia 11, no salão paroquial, no dia 10, a começar às 16 horas. E quando for no domingo, tem pela manhã, a partir das nove até o meio-dia. E à tarde, novamente, das três até o final do Cristobal, com a celebração de encerramento na Igreja Matriz. Com certeza, a criançada vai se divertir muito, vai ser uma alegria muito grande, né? Com esses dois palhaços que virão diretamente de Santarém, para fazer alegria, para fazer esse carnaval diferente para toda criança. É, a nossa expectativa é essa. Inclusive, é um convite que a gente faz, que possa chegar todos os pais, né? Porque os pais terão que trazer os filhos. O Apito e o Pipoca, que inclusive um deles se chama Denilson, meu xará, ele já tem experiência no Cristobal Mirim de Santarém. Então, vão ter brincadeiras, né? E todas as brincadeiras evangelizando as crianças, né? Todas as músicas também para evangelizar as crianças. E com certeza, a criança que for, né? Vai aprender muita coisa, porque elas também vão fazer uma apresentação no salão paroquial, né? Elas vão ensaiar e vão fazer uma apresentação no salão paroquial, no final, né? Antes de a gente parar para ir para a missa, as crianças vão vir se apresentar. E assim, Cristobal é para criança, para jovem, para adulto, para família, para as comunidades. Apesar de ser um evento realizado, coordenado pela Renovação Carismática Católica, mas tem a participação agora, a participação das duas paróquias. Paróquia de São Francisco de Assis e Paróquia de Cristo Rei. Todos são convidados a participar do Cristobal 2018. Quanto a esse preparação aí para o Cristobal, está havendo algum pedido de ajuda? Como é que está funcionando essa preparação? Sim, é claro que nós temos um custo para realizar um evento como esse. Custo de transporte da banda, dos pregadores, que agora serão pregadores, não só um. custo de, não vou dizer de hospedagem, porque graças a Deus nós temos pessoas que cedem as suas residências. Mas as refeições, nós temos ajuda ministerial, que a gente tem que dar para a banda, para os pregadores. Nós temos toda uma estrutura que a gente tem que montar, ornamentação, só o material que a gente gasta, porque a gente tem um grupo que faz. Mas enfim, para isso, para a gente conseguir manter e realizar o Cristobal, está tendo uma rifa. Uma rifa do Cristobal 2018, uma rifa com prêmios bons, um ferro elétrico, um ventilador, um escorredor de louça, um liquidificador, prêmios legais. E você pode nos ajudar comprando apenas por R$ 3,00 a rifa ou R$ 2,00 por R$ 5,00. Então, com isso, a gente consegue realizar, fazer com que aconteça todos os anos do Cristobal. Por isso, tipo assim, a renovação, não. É muita gente, é muita gente que colabora. Então, para esses colaboradores, que a gente não tem como citar o nome de todos, a gente já agradece desde já o nosso muito obrigado. Tá certo, então. O convite foi lançado nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2018. Acontecerá o Cristobal 2018, esse ano com muitas novidades. E é claro, eu tenho certeza que você não vai ficar de fora. Todo mundo convidado, então. Vai ser muito bom, vai ser legal, né? Na programação do Cristobal aí, você pode participar e louvar e agradecer e dançar muito o Carnaval para Cristo, né? O Cristobal 2018. Vamos seguindo com o nosso programa Patrulha RBA. Parabenizar aí a renovação carismática católica, paróquia de São Francisco de Assis e paróquia de Cristo Rei. Estão envolvidos aí nesse projeto. Vamos seguindo com o nosso programa Patrulha RBA, desta terça-feira. Programa que te deixa muito bem informado. Eu quero falar para você agora de conhecimento, de oportunidade. Quero falar do CEPA, que é o Centro Educacional Pan-Americano, que já chegou em Monte Alegre. É o seu novo ponto de partida. Olha as turmas aí que já foram formadas, né? Pelo CEPA, o Centro Educacional Pan-Americano, que tem, olha só, você pode concluir o seu ensino médio em apenas 18 meses no CEPA. Isso mesmo, em apenas 18 meses. E olha as vantagens que o CEPA traz para você. Na hora da nota da inscrição, você já ganha o seu material didático, é todo incluso. Professores qualificados e capacitados. Aulas presenciais, certificado garantido e reconhecido pelo MEC e aulas somente uma vez por semana. E além do mais, olha, você tem os turnos de manhã, tarde e noite também. Você pode escolher um turno para você estudar. E o preço, gente, é totalmente acessível. O endereço do CEPA está na rua dos Gurupatubas, ali, baixando os correios, na Cidade Baixa. O telefone para contato é o 991-89-3196 e o 992-24-7545 é o telefone de contato do CEPA Centro Educacional Pan-Americano. É o seu novo ponto de partida aqui no município de Monte Alegre para você concluir o seu ensino médio em apenas 18 meses. Um ano e meio você já conclui o seu ensino médio, fica apto a ir a prestar uma faculdade, apto ao mercado de trabalho. Então, fica muito legal. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso e que não vai te tomar uma demanda de tempo, porque o nosso tempo também é controlado. Manhã, tarde e noite, aulas uma vez por semana apenas. São 13 horas e 56 minutos. Estamos seguindo com o nosso programa Patrulha RBA. O número está na tela para você participar. Eu tenho uma reivindicação aqui, uma denúncia dos moradores ali da Peregrino Bacelar, ali na serra. Eles estão reclamando sobre a falta de infraestrutura lá na rua. Alô, secretário Adson Leão! Segundo eles, está totalmente intransitável por lá. E eles querem providência da Secretaria Municipal de obras para que possa fazer um serviço de terraplanagem lá no local que realmente está complicadíssimo a situação ali dos moradores da Peregrino Bacelar, na serra ocidental. Seguindo com o programa Patrulha RBA, eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta você tem muitas outras informações, inclusive a gente vai estar falando aqui também a respeito de um arrombamento seguido de furto que aconteceu nesta madrugada em um estabelecimento comercial da Cidade Baixa. Daqui a pouquinho você fica sabendo de todos os detalhes. Não sai daí, eu volto já já. Ficar bonita agora já não é nenhum sacrifício. Estética e Salão Silvia Alves é um conjunto completo para você ficar linda todos os dias. São cortes masculino, feminino, escova, hidratação, botox capilar, selagem, luzes, alisamento, biotermia capilar e ainda, depilação, massagem, maquiagem, ah, e temos o dia da noiva. Sua autoestima agradece. Estética e Salão Silvia Alves, na Travessa Doutor Loureiro, em frente à Praça da Matriz. Fone 991475815. Saúde é coisa séria e quando ela pede a atenção tem que ser tomando os cuidados necessários. E para ajudar você, a Farmácia Independência conta com medicamentos genéricos e similares com 15% de desconto. Trabalhamos também com cosméticos, produtos ortopédicos e medicamentos naturais. Aceitamos cartões de créditos e estamos abrindo crédito para aposentados e funcionários públicos. Atendimentos das 7h às 23h de domingo a domingo. Farmácia Independência. Prazer em cuidar de você. Na Rua Rui Barbosa, em frente à Câmara Municipal. Consultório Odontológico Sorria Mais Saúde. Realize o melhor tratamento com qualidade e segurança. Tratamento estético, aparelhos, próteses em geral, clareamento a laser, restauração, tratamento de canal, cirurgia e implantes. Atendendo você todos os dias, Clínica Geral Doutora Cleidiane Gomes. Ortodontista Doutor Valcinei Rosa. Consultas pelos fones 991-29-6726 e 991-5426-21. Sorria Mais Saúde Consultório Odontológico. Na Rua Doutor Lauro Sodré, número 21, em frente ao Hospital Municipal. Ei amigo, tá na hora de trocar esse carro? Tá com orçamento apertado? Sem dinheiro pra comprar o carro novo? Então vá agora mesmo na Agência Bradesco Monte Alegre e conheça o Consórcio Bradesco e realize o seu sonho. Consórcios de carros e imóveis de maneira rápida, fácil e com parcelas que não mexem no seu orçamento. Visite a Agência Bradesco Monte Alegre, na Rua José Malcher, na Cidade Alta. E fale com um de nossos gerentes. Faça logo a sua simulação. Bradesco, mudando a sua vida. Expresso Santa Rosa está com novos horários. De segunda a domingo, com travessia na balsa. Pela manhã, saindo às 7h30 da manhã do bosque. Pela tarde, saindo às 13h30 do bosque. Em dias alternados, a uma hora da manhã de segunda a sábado. Viaje para Santarém, do Expresso Santa Rosa. Com diversos horários para você viajar. Informações, 991215733. Expresso Santa Rosa, com conforto e segurança em suas viagens. O supermercado Casa Costa 2 está presenteando seus clientes com um show de preços baixos. Tudo que a dona de casa procura, encontra no supermercado Casa Costa 2. Confira, gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, utilidades domésticas, açougue com carne bovina e suína. Tudo de primeira qualidade e preço baixo. Dona de casa que sabe economizar, compra na Casa Costa 2. O supermercado do povo Monte Alegrense, na rua José Malcher, no bosque. Muito bem, estamos de volta com o programa Patrulha RBA Monte Alegre. Levando todas as informações para vocês, nossos telespectadores que nos acompanham. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Coloca a hora certa para mim, meu amigo Eduardo aí na perna. Vamos de hora certa, são 14 horas e 1 minuto. Nosso programa Patrulha RBA seguindo para você, levando todas as informações aqui do município Monte Alegrense. Vamos falar agora de troca de óleo lima. Vamos trocar, está na hora de trocar o óleo do seu carro, da sua moto? Então, o lugar certo para você é aqui, olha, na troca de óleo lima, que é a única troca de óleo bandeirada em piranga de Monte Alegre. Lubrificantes em geral para todos os tipos de veículos, da linha leve e também pesada, você vai encontrar na troca de óleo lima, que tem profissionais capacitados para mexer no seu veículo. A troca de óleo lima trabalha também com filtros, trabalha com aditivos para o seu carro e também trabalhando aí com material de higienização e de limpeza para o seu veículo. Troca de óleo lima está ali no bairro do Curaxi, pronta para atender você. Meu amigo Teca está aguardando por lá, carregando também a bateria do seu veículo. Troca de óleo lima ali no bairro do Curaxi. São 14 horas e 2 minutos. Gente, olha, na madrugada de hoje, aconteceu um arrombamento. Vamos só passar as informações, porque não tivemos acesso a nenhuma imagem. Mas nós recebemos a informação da Polícia Militar, que aconteceu um arrombamento aqui na Travessa dos Mártires, em um estabelecimento comercial, uma loja de confecções. Esse arrombamento foi por volta de 1h30 da manhã desta terça-feira. Não tem informação de quem teriam sido os elementos que teriam arrombado essa loja. Mas a coadição da Polícia Militar ia passando no local e se deparou com a porta de rolo do estabelecimento arrombada. A Polícia Militar parou, de imediato fez várias diligências no local e chegando até um terreno baldio, foi encontrado sete calças femininas, que é justamente o produto do furto. O produto foi devolvido para o proprietário do estabelecimento comercial, que por sua vez falou que nada mais teria sido levado da loja. Ele foi aconselhado aí para a Delegacia de Polícia Civil, registrar o boletim de ocorrência, e os elementos ou o elemento que praticou esse furto não foi identificado ainda. Mas nós estamos lançando esse alerta para você aqui. Toma muito cuidado, né? Precauções em decorrência disso, que tem muitas pessoas que estão entrando para o mundo do crime, estão praticando criminalidade, querem fazer o uso de produto entorpecente, não têm dinheiro para comprar e acabam praticando esses furtos, roubos, arrombamentos que sempre vêm acontecendo, né? Então, muita atenção, principalmente se você vê alguém suspeito aí próximo do seu estabelecimento comercial, próximo da sua residência, para que você possa já de imediato acionar a Polícia Militar para as averiguações, né? Porque realmente não está fácil a situação de furtos e arrombamentos aqui no município de Monte Alegre. 14 horas e 4 minutos, fica registrado então isso aí para você, tá bom? Vamos lá, Eduardo, o que é que temos aqui? O que é que temos aqui? Ainda para falarmos aqui dentro do nosso programa Patrulha RBA, Coloca na tela para mim a reportagem agora ou vem mais um eixão? Como é que é, meu filho? Ah, Farmácia Independência, né? Vamos para a Farmácia Independência, então falar aqui das promoções da Farmácia Independência. A Farmácia Independência trabalha com medicamentos dos melhores laboratórios e olha só, nossos medicamentos têm 15% de desconto. Você vai encontrar também, olha, medicamentos, produtos naturais e ortopédicos para você, além também de material de higiene e limpeza. Temos também ali para você a promoção, olha, promoção especial da Farmácia Independência. Na compra de medicamento de uso contínuo, você compra três caixas, a quarta é totalmente grátis para você. Farmácia Independência sempre com o melhor atendimento da cidade. E atenção para o Disque Entrega, 992 47 55 40, é o Disque Entrega da Farmácia Independência, que está na rua Rui Barbosa, bem ali em frente à Câmara de Vereadores. Um abraço para todos aí na Farmácia Independência que estão acompanhando o nosso programa. 14 horas e 5 minutos, alguns usuários do posto de saúde, da unidade de saúde lá do bairro do Pajussara, denunciaram à nossa equipe de reportagem a falta de vacina da Trips, Trips viral e tetraviral. Nós estivemos hoje até na unidade de saúde lá do Pajussara para saber se realmente a informação procede. Confira agora na tela do Patrulha. A denúncia surgiu de usuários aqui da unidade de saúde do bairro do Pajussara. Denúncia referente à falta de algumas vacinas que não estão sendo disponíveis aqui no posto na unidade de saúde do bairro do Pajussara. Vacinas essas, como por exemplo, a tetraviral e a tripsiviral. Por exemplo, a tripsiviral é para combater a cachumba, a catapora e também a rubeula. E quem toma essas vacinas são crianças a partir de um ano de idade. E muitos pais estão procurando aqui, os usuários no posto da unidade de saúde do Pajussara e não estão encontrando essa vacina. A denúncia partiu e nós viemos comprovar aqui no posto na unidade de saúde do Pajussara que realmente foi comprovada que essas vacinas estão em falta aqui na unidade de saúde. É que o Ministério da Saúde ainda não encaminhou essas vacinas aqui para a unidade de saúde aqui para o município de Monte Alegre. Segundo informações que nós colhemos aqui, não é só aqui na unidade de saúde do Pajussara aqui está em falta, mas em praticamente todas as unidades de saúde aqui do município de Monte Alegre. O fato se deu devido à baixa procura da população e como foi repassado aqui para a nossa equipe de reportagem, essa vacina funciona da mesma forma como a vacina contra a febre amarela. Uma vez que é tirada do frasco, tem que ser aplicada todas as doses que tem no frasco, senão estraga. Devido a essas vacinas estarem estragando, elas ficaram em falta aqui no posto médico de saúde do Pajussara e em outros postos aqui do município também. Segundo informações aqui que nós colhemos aqui dos administradores do posto, essa vacina tem previsão de chegar agora no próximo mês, no início do mês de fevereiro e é enviada pelo Ministério da Saúde, passa pela Secretaria de Saúde do Estado, em seguida pela Regional de Santarém, até chegar na Secretaria de Saúde aqui do município para ser espalhada para os postos médicos de saúde. Por isso, a falta. Segundo informações da pessoa que denunciou, dos denunciantes, já tem praticamente cinco meses que falta essa vacina aqui no posto médico de saúde, especificamente do bairro do Pajussara. Mas nós fomos informados de que desde o final do ano passado é que essa vacina está faltando. Muito bem, estão aí as informações sobre a questão da vacina que realmente está faltando lá na unidade de saúde do bairro de Pajussara. Mas conforme você acompanhou aí na reportagem, a previsão de chegada é até agora no próximo mês, né, que vai ter novamente essa vacina à disposição de todos aí dos moradores ali do Pajussara. E não só lá, em outros postos de saúde também está faltando essa vacina, tá certo? Coloca a hora certa para mim aí na tela, meu amigo Eduardo. Vamos de hora certa. Você está acompanhando o programa Patrulha RBA. São 14 horas e 8 minutos. Quero convidar aqui meu amigo Ademir Bente, rapaz. Cara, lá de Alenqué, grande jornalista lá de Alenqué, da Rádio Chimango da Amazônia. Boa tarde, Ademir. Seja bem-vindo aqui no programa Patrulha RBA. O Ademir vai trazer algumas informações relacionadas à programação esportiva que está acontecendo, a Copa Oeste do Pará Feminino. Tem novidades também, né, Ademir? Vem aí a Copa Oeste do Pará Sub-17 e também já estão programando outra Copa Oeste Feminina que vai ser em Alenqué. Boa tarde, seja bem-vindo. Pela primeira vez aqui na RBA TV, no programa Patrulha RBA, essas informações que você tem para a gente. Boa tarde, Jota. Eu considero você como Jota, né? Amigo João Carlos. Boa tarde, você. Boa tarde, Monte Alegre. É um prazer enorme estar aqui com você participando desse programa de maior audiência aqui em Monte Alegre, região. E avisar que a Alenqué joga hoje, faz o segundo jogo. A expectativa aí da Seleção Alenqué é ganhar, porque ela está disputando o título. Além de tudo, ela está disputando o título. Apesar de ser contra a Seleção Local, que é a Seleção de Santa Maria. Santa Maria é pra Santa Maria pra Inha, né? Nós temos condições, com certeza, de reverter esse quadro dentro de casa, né? De Santa Maria. Eu espero que a Seleção Alenqué e Feminina consiga bons resultados, porque a coordenadora de esportes e lazer, a Prefeitura Municipal de Alenqué está dando total apoio. Inclusive, nós estivemos agora aqui com o meu parceiro, que é o coordenador nosso. Já já... Cardoso, você vai estar aqui também? Vem, quem é Cardoso? Vem, Cardoso. E a novidade é que... Você é de casa, parceiro. Seja bem-vindo. Como a gente, dois anos atrás, foi assessor de imprensa da DROP, a DROP é a Associação Desportista da Liga do Oeste do Pará, que realiza a Copa Oeste do Pará, que este ano vai ser oficializada pela Federação Paranense de Futebol, ou seja, vai ser reconhecida a quarta Copa Oeste do Pará. E dentro desse contexto, o presidente Edilus, que é de Oriximinar, entrou em contato comigo semana passada, avisando que o intuito da federação, também, aliás, da associação, é fazer a Copa Oeste do Pará este ano, sub-17, agora no mês de março, com as 12 seleções que participam da Copa Oeste. Então, isso vai ser muito importante para nós, porque aí vai revelar jogadores de talento... Incentivar também o jovem. E para ser, com certeza, meu amigo João Carlos, ser uma Copa das melhores este ano, a terceira Copa Oeste do Pará aqui na nossa região, já foi realizada, agora nós vamos para a quarta edição, e falar também que, dessas seleções sub-17, sairão alguns jogadores para atuarem na seleção principal. E também, outra informação que nós temos, é que a Lenquer vai sediar a terceira Copa Feminina no ano de 2019. Então, isso é muito importante, principalmente, para o futebol feminino da nossa região. Aqui está meu parceiro Cardoso, que hoje é coordenador de esporte do nosso município, e terá uma tarefa enorme para que a Lenquer possa receber todas as entidades que irão participar desta competição. altura, a NIC. Tem que ter uma organização grande. Ele já trabalha também, agora, há pouco nós viemos entregar, daqui a pouco ele vai falar mais, ele já vai trabalhar na Copa Oeste do Pará, próximo ano, com projetos, para que nós possamos fazer, ou se não for no campo do DR, segundo ele, nós teremos o estádio de Ribeiro Batista, para dar uma melhor como o didático. O sonho é onde todos os políticos ganham voto da região, em Alenquerra, e é onde todo o dinheiro some, que a gente não sabe para onde está. É um prazer aí, viu? Prazer foi meu, Ademir Cardoso. Como é que você está planejando fazer essa organização? A gente sabe que é uma dificuldade, não é fácil para ninguém, até pelo momento em que nós estamos passando, um momento de instabilidade muito grande no país, mas como é que você pensa em planejar essa Copa, para que seja um evento realmente para ficar na história? Em primeiro lugar, Jota, eu queria agradecer aqui o espaço e dizer o prazer de estar hoje aqui presente, com a sua presença, amigo nosso lá de Alenquer, e abraçar a todos os telespectadores da RBA aqui de Monte Alegre, é um prazer essa cidade onde a gente sempre, que é possível, estamos aqui presentes na área do esporte, conhecemos muitos atletas daqui, jogamos com alguns por sinal. Você jogou muita bola. Sim, sim, a gente começando cedo, terminou a lutar. Eu também, mas eu falo que joguei bola, ninguém acredita, mas joguei bola. Isso, hoje nós estamos na coordenadora de esportes no município de Alenquer, e nós temos que trabalhar, focar muito nesta organização da terceira Copa Oeste Feminino, que é o nosso grande sonho que seja realizado Alenquer. hoje, o meu representante está em Santa Maria, o representante lá da área do esporte Alenquer, está em Santa Maria para lançar a proposta, custe o que custar, vai ter que ser em Alenquer, foi o que eu disse para ele. Não, não importa valores, nós queremos a Copa Oeste do Pará em Alenquer, para nós juntos, juntos fazermos a melhor Copa Oeste do Pará que já teve na parte feminina. E quando a gente assume este compromisso, é porque a gente precisa contar com as seleções, inclusive aqui de Monte Alegre, que é uma seleção fortíssima. E a gente vai procurar levar o maior número de seleções daqui do Oeste do Pará, com uma premiação dobrada, o que incentiva ainda mais. E aqui oferecendo todo o conforto possível para todas as seleções, sem enfrentar dificuldades na parte alimentícia, na parte de hospedagem, lá toda a gente vai se comprometendo com isso, para que a gente possa, assim, dar um suporte para essas meninas, para que elas possam só ir jogar futebol. Não se preocupar com mais nada. Não, não se preocupar com mais nada. E a gente está com essa proposta. Hoje nós estamos aqui em Monte Alegre, agradecemos o espaço. Nós viemos trazer a parte de alimentos para ir para Santa Maria, para a nossa seleção, que estão pedindo mais e mais. E a gente está vendo a dificuldade que é o deslocamento para chegar até lá. Então, acho que, além que é mais centralizada, para que a gente possa fazer essa Copa Oeste, a gente jogou a proposta para lá, para os representantes dos jogos. E a gente vai contar com o apoio da seleção de Monte Alegre, porque, com certeza, fica até mais fácil para a caravana do deslocamento daqui de Monte Alegre para Alenquer. Assim como nós, nos deslocamos quando vem, tem jogos aqui em Monte Alegre, que é o maior prazer. Parece que é na mesma cidade. Então, a gente faz as caravanas e vem para Monte Alegre participar. Aquela rivalidade gostosa. É, uma rivalidade gostosa, a gente sabe disso. E a gente, graças a Deus, já ganhamos campeonato aqui, aqui dentro de Monte Alegre. E, com certeza, nós, do Oeste do Pará, a gente sabe que nós somos a região esquecida pelo poder público, pelo poder do Estado, do nosso político. Então, a gente não pode ser desunido. A gente tem que ser bem unido aqui do Oeste do Pará, porque nós lutamos por um objetivo, que é o nosso Estado do Tapajós. Que aí, sim, nós vamos ter pernas para andar aqui na nossa região. As forças serão maiores. Nós só somos lembrados a nossa região quando os políticos querem voto. Então, a gente tem que dar valor no que é nosso, que é o Oeste do Pará. O Oeste do Pará é muito rico. E, principalmente, em acolher as pessoas. Tá? Foi um prazerzão, meu irmão. Obrigado pela sua participação. Boa sorte, sempre. Seja bem-vindo. Toda vez que vier Monte Alegre, o Ademir já sabe, está aqui, pode chegar com a gente que está em casa. Valeu. Muito obrigado pela sua participação. São 14 horas e 16 minutos. Daqui a pouquinho, tem mais informação aqui dentro do programa Patrulha RBA. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente vem destacando as últimas informações do programa. Não sai daí, que é um minuto só. Eu volto já, já. CEPA, seu novo ponto de partida. Faça um ensino médio em apenas 18 meses e abra as portas para um mundo cheio de possibilidades. No CEPA, você tem todas as condições de começar a trilhar seu novo caminho de forma rápida e eficiente. Mensalidades com preços acessíveis. Aproveite essa oportunidade. Em apenas 18 meses, você conclui o ensino médio. CEPA, Centro Educacional Pan-Americano, Rua dos Curubatubas, próximo aos Correios, Cidade Baixa, 99189-3196 e 99224-7545. Consignado Bradesco. Aposentados e pensionistas do INSS, agora você tem motivos para sorrir e viver bem. O Bradesco lançou a linha de empréstimos consignados com até 72 meses para pagar com parcelas mínimas. Visite a nossa agência na Rua José Malcher, Cidade Alta. Fale com um dos nossos gerentes e saia com dinheiro no bolso. O Bradesco valoriza você. Jingu, Jinguzinho, ah, eu não resisto. É a alegria dos lendões e dos neninhos. Refrigerante Jingu, acompanha a sua vida na sua mesa, na sua festa. Hum, é uma delícia. E quem faz esse sabor conquistou a gente. É um refrigerante. Televentas Monte Alegre, da Vila Distribuidora. Contato 99179-6156 ou 99245-1443. A farmácia Lazarete tem a receita ideal para ser a farmácia da sua família. Atendimento de qualidade. Onde você ganha nos preços e serviços. Aqui você encontra medicamentos éticos, similares e genéricos dos melhores laboratórios. Perfumaria, produtos hospitalares, higiene pessoal, suplementos. Fazemos aplicação de injetáveis e verificação de pressão. Temos convênio com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a enfermeira Regina para lhe atender em tempo integral. Aberto das 7h30 às 22h, de domingo a domingo. Aceitamos cartões de crédito e temos crediário próprio. Venha para a farmácia Lazarete, na rua Nilo Peçanha, em frente ao Hospital Municipal. Telefone 99218-3857. Farmácia Lazarete. Saúde e economia em um só lugar. O que você deseja? Notebook? Celular? Aquela roupa preferida? O sapato que você mais gostaria de usar? Nós temos o que você está procurando. Portensos incríveis, a vista e facilidades na hora de parcelar. Grupo Atalaia. Na Cidade Alta tem Atalaia Confecções e Calçados. Na Cidade Baixa tem Atalaia Confecções, artigos esportivos, confecções em geral e uma infinidade de calçados do estilo que você preferia. E ainda dá pra passar na Atalaia Eletro e ver as novidades em eletro, eletrônico e utilidades para o lar. Grupo Atalaia, o mais completo da cidade. Duas na Cidade Baixa e uma na Cidade Alta. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Patrulha RBA Monte Alegre ao vivaço para toda a Monte Alegre e ao vivo também no Facebook. Você que nos acompanha, uma ótima tarde. Obrigado pela sua audiência. Quero falar agora para você de promoção, economia. Eu tenho o lugar certo para você. E aqui, o verdinho da economia lá do bairro de Terra Amarela. Mercantil e açougue e esperança que está ali na Maicuru entre o Campo do Haris que é a Praça Paituna. Uma área de mercantil completa para você, para você economizar no seu dia a dia. você faz suas compras no Mercantil e açougue e esperança e economiza de montão aproveitando as nossas promoções. Temos uma área de açougue completa com carne bovina, carne suína, fresquinha todos os dias para você. Temos também frutas, verduras, legumes, tudo isso você encontra, frios enlatados também, você vai encontrar no Mercantil e açougue e esperança. O verdinho da economia do bairro de Terra Amarela aceitando também todos os tipos de cartões de crédito. Um abraço para todos aí no Mercantil e açougue e esperança acompanhando o programa Patrulha RBA. São 14 horas e 21 minutos, repórter Lília Costa chegando com mais informações aqui no programa Patrulha RBA. Você vai saber agora que está acontecendo um projeto aqui no município de Monte Alegre, tanto na área urbana quanto na área rural, o projeto Mundiar, que visa aí levar a oportunidade para as pessoas que ainda não concluíram o seu ensino médio para conclusão em apenas 18 meses. A reportagem é de Lília Costa. Iniciado em 2014, o projeto Mundiar faz parte das ações do Pacto pela Educação do Pará. No município de Monte Alegre, o mesmo foi implantado no ano de 2016, atendendo duas turmas, como explica a diretora Rosilene Arcanjo. O projeto Mundiar, ele visa atender alunos em distorção e idade séria. São alunos que podem ingressar no ensino médio com idade completa de 17 anos para cima. O projeto Mundiar, ele já funciona desde o ano de 2016 no Colégio Fernando Henrique. E nós estamos com as turmas concluintes agora em 15 de março, termina essa entrada de 2016. O projeto, o aluno conclui o ensino médio em apenas 18 meses, ou seja, um ano e meio o aluno conclui o ensino médio. E essas duas turmas, elas funcionam uma na sede do Colégio Fernando Henrique e a outra na comunidade de Vai Quem Quer, que são as que estão concluindo e que nós teremos as entradas para 2018, que as matrículas estão abertas e vai iniciar as aulas no início de abril após a conclusão das duas turmas. Quem tem interesse, então, a se incluir neste projeto? Procurar quem ou onde? Pode estar procurando a Secretaria do Colégio Fernando Henrique para realizar a sua matrícula. Lá, o aluno vai receber as devidas orientações do que é necessário para que ele esteja realizando essa matrícula, porque as turmas, elas são regularizadas através do Colégio Fernando Henrique. tem uma funcionando na comunidade de Vai Quem Quer, mas ela é um anexo do Colégio Fernando Henrique, então é lá na escola sede que realiza a matrícula. O projeto é considerado importante instrumento educacional, pois contribui para corrigir a distorção de idade e ano, pretendendo também combater a evasão escolar. É de grande importância porque a gente percebe que nessas turmas que foram formadas, nós temos pais de família que não tiveram oportunidade de estudar na idade certa e que ficam com dificuldade de estar se deslocando para a zona urbana para fazer um EJA, que é em dois anos, que nós temos regularmente nas escolas de ensino médio. E assim, ele vai poder estar concluindo no turno da noite, que é como o projeto funciona, em apenas um ano e seis meses. E nós recebemos, assim, uma turma, principalmente na comunidade de Vai Quem Quer, de pais, de família, de pessoas com uma idade mais avançada que não tiveram oportunidade de estudar e que puderam agora estar aí com esse privilégio de estar concluindo o ensino médio nesse curto período de tempo sem atrapalhar a sua jornada de trabalho. Qual a metodologia usada para que não haja essa evasão desses alunos, então, da sala de aula? O projeto Mundial, ele é um projeto, assim, muito atrativo, onde o aluno, ele tem que ter uma estrutura com uma sala de aula montada com equipamentos adequados, que é uma TV, que é o data show, que vem do FNDE para a gente, é toda uma estrutura e um professor tutor, onde ele estuda regularmente, todas as noites, com horário de quatro horas, igualmente as outras turmas, e esse professor tutor, ele conduz todas as atividades da sala através desse programa da teleaula, ele acompanha, tem os períodos que ele finaliza a disciplina no qual é feito os trabalhos avaliativos, esse aluno apresenta seus trabalhos, interage, e nós percebemos que principalmente na comunidade de Vai Quem Quer foi mínima a evasão. Nós estamos aí muito felizes de estar concluindo com praticamente todos que iniciaram, estando lá concluindo, e já com a demanda para a nova turma. É um projeto que está dando muito certo. Está, está dando muito certo e nós podemos estar estendendo esse projeto para outras comunidades, desde que também haja a parceria município, uma vez que nós não temos salas de aula adequada para funcionamento e esse projeto só pode funcionar onde tiver salas de aula, como na comunidade de Vai Quem Quer, que o município disponibilizou na época e manteve essa sala. Ela é disponibilizada para que durante a noite funcione. Então, tem energia elétrica porque precisa da energia elétrica para funcionar os equipamentos. Aí é montada a sala com todos os recursos necessários para que ela possa funcionar normalmente. Para você, então, que pretende fazer parte do projeto Mundiar, é só você procurar a Escola Fernando Henrique Cardoso e obter mais informações e quem sabe aí terminar o seu ensino mais rápido possível fazendo parte do projeto Mundiar que acontece em duas turmas aqui no município de Monte Alegre, uma na Escola Fernando Henrique Cardoso e outra turma que é anexo da Escola Fernando Henrique Cardoso na comunidade de Vai Quem Quer. Muito importante o projeto. Parabéns aí, né, a Escola Fernando Henrique Cardoso e também a Escola Polo lá da comunidade de Murumuru que estão fazendo aí e realizando esse projeto dando oportunidade para quem ainda não concluiu seu ensino médio concluir em apenas 18 meses. São 14 horas e 26 minutos estamos encerrando o nosso programa mas vamos aqui eu tenho aqui um rapaz que está precisando de um trabalho, viu gente? Ele deixou o currículo inclusive aqui para nós divulgarmos o nome é William Pinto Dias 21 anos de idade telefone para contato é o 992-38-3141 é... 93 VDD 992-38-3141 é o telefone de contato do William o endereço dele é na PA 423 quilômetro 1 bairro do Planalto aqui no município de Monte Alegre. a experiência profissional dele é atendimento ao público instrutor de exercícios físicos vendas e assistentes jurídicos graduação ensino médio cursos computação básica e avançada assistente administrativo e telemarketing portanto você que está precisando de um profissional dessas áreas é só você entrar em contato por esse número que está aí na tela falar com William Pinto Dias de 21 anos de idade um jovem está precisando de uma oportunidade para trabalhar precisando de um emprego enquanto tem muitos aí querendo entrar para o mundo da criminalidade querendo fazer roubos vender produto entorpecente tem um jovem aqui de 21 anos que precisa de um trabalho então ele tem experiência profissional em atendimento ao público instrutor de exercícios físicos vendas e assistentes jurídicos graduação ensino médio cursos computação básica e avançada e assistente administrativo e também telemarketing então você que estiver precisando entre em contato por esse número que está aí na tela que você vai contratar um rapaz novo que está precisando de um trabalho vamos aqui para as mensagens eu estou recebendo muitas reivindicações aqui a respeito da questão do não pagamento do seguro defeso amanhã eu vou voltar a procurar tanto a colônia de pescadores e 11 quanto o Simpesca Pará subsede aqui Monte Alegre para que eles possam falar da explicação o porquê que esse pagamento não está saindo tá bom então a gente vai falar sobre esse assunto amanhã até porque não temos ainda nenhuma informação concreta do que realmente está acontecendo o porquê que não saiu ainda esse pagamento quero aproveitar aqui mandar um abraço especial também para o Todinho e a Divane e também a Kelly que estão ligados aqui no programa Patrulha RBA tem mais uma pessoa precisando de emprego aqui também é o nome é o Daniel né ele trabalha de pedreiro está precisando trabalhar o telefone dele é o 99209-8629 99209-8629 ele está dizendo aí que assiste o nosso programa todas as tardes muito obrigado Daniel e ele está precisando é 99209-8629 8629 tá bom é o telefone de contato aí do amigo Daniel está precisando de trabalho ele é pedreiro se você está precisando aí de um pedreiro é só você entrar em contato com o Daniel por esse número que você está vendo na tela que ele está precisando de um trabalho tá bom está precisando trabalhar temos outras denúncias aqui que a gente vai apurar para daqui a pouco a gente trazer uma resposta claro para a população aqui a denúncia do pessoal do Simpesca João o Simpesca não se manifestou a gente felizmente nós estamos aqui para ouvi-los mas vamos procurá-lo amanhã para ver se o que está acontecendo aí com o não pagamento do seguro defesa e ontem como você saber sobre o seguro do Simpesca nada era para o dia 8 como a gente está falando são os moradores das Culeiras comunidade ali da zona de Vaz aqui do município a gente vai estar procurando amanhã o coordenador aí para que ele fale sobre isso é o Gerlani do Curaxi manda um alô para o meu marido o Paulo os filhos a Elane o Henrique e a Elaine e também o seu pai Evandro o Evandro Paulo e todos ligados aqui no programa muito obrigado pela audiência de todos vocês que nos acompanham vamos dar uma passada aqui rapidamente no Facebook já que o pessoal também nos acompanha no Facebook a gente agradece também a audiência de todos aí que acompanham o programa Patrulha RBA através do Facebook estão sempre conectados aqui conosco e a gente tem uma honra imensa de tê-los como telespectadores né meus amigos que assistem aí inclusive estavam ouvindo eu estava vendo aqui o Ademir Mendes ainda há pouco aqui o pessoal de Alenquer estava assistindo aí meu amigo Jurandim Correia um abraço Jurandim de Belém para uma luta contra os preços abusivos da Celpa tá certo Jurandim tá lá na capital do estado obrigado pela tua audiência Aneri Costa Xavier boa tarde aos apresentadores do programa Patrulha RBA é o programa de todos os dias estou assistindo aqui em Manaus a Vanilde Silva essa daqui é lá de Alenquer ela manda um alô especial que ela pede um alô e não perde um só programa lá no residencial Esperança em Alenquer conhece a Demir a Vanilde Silva ela que é mãe do nosso amigo Janderson Costa lá do município de Alenquer toda essa galerinha acompanhando o nosso programa já estouramos aqui o nosso tempo são 14 horas e 31 minutos nossos endereços aí estão aí na tela para você acompanhar através do YouTube através do Facebook estão tudo aí na tela para você anotar e pesquisar nossa página daqui a pouquinho um abraço para você agradeço a sua participação amanhã quarta-feira nós estaremos de volta às 13 horas e 30 minutos com o programa Patrulha RBA tchau tchau e até amanhã Nós somos a RBA TV Canal 3 Monte Alegre emissora da Rede Brasil Amazônia de Comunicação e até amanhã 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 e até amanhã